E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje são os 9 dias de uso deste aparelho, Motorola Edge 50 Pro. É um review aqui bem completo, tem muita coisa, tá? Eu acho que o vídeo vai ficar até comprido. Tem teste de jogos, tem o tempo aí para carregar o aparelho. Nesses 9 dias que eu passei com o aparelho, ele ficou aí em torno de 3 dias fora da tomada. Não tem como medir o tempo que ele está sendo utilizado, o tempo de tela ligada. Tem até um gráfico, mas ele não mostra direito isso e para mim ficou um negócio meio confuso, tá? Mas em torno aí de 3 dias fora da tomada. Por exemplo, uma segunda-feira de manhã, segunda, terça, quarta-feira à noite, já sendo necessário carregar o aparelho. Então, geralmente a gente vai pelo tempo de tela ligada, mas no caso aqui, a gente tem que ir pelos dias fora da tomada. E eu usei até que bem o aparelho, não de uma maneira radical, né? Que muita gente usa, que liga de manhã e vai desligar só à noite. Muitas vezes dura um dia só a bateria, que no caso durou 3. Eu não sou uma pessoa que utiliza o aparelho 100% do dia, tá? Tempo para carregar o aparelho. Ele está aqui até dentro da caixinha, gente, porque ele já está embalado aqui, pronto para ir embora. A Motorola já me pediu o aparelho. Eu estou gravando no domingo. Na segunda-feira, no dia seguinte, eu estarei na Motorola e eu vou devolver para eles lá na Motorola o aparelho. Porque eles me pediram para levar o aparelho, né? E continuando, né? O tempo para carregar, gente, foi de 20 minutos e 25 segundos. De 7 a 100%, tá, gente? O carregador que vem com ele, que é um carregador de 125 watts. Então foi esse o tempo que levou para carregar. Eu só fiz apenas um teste, que era o que bastava mesmo, né? Com o aparelho desligado, certo? Pode ter uma diferença com o aparelho ligado? Sim, mas geralmente eu faço sempre o teste com o aparelho desligado. Com o aparelho ligado, eu faço o teste. Quando não tem jeito que o aparelho está desligado, você conecta para ligar, você conecta para carregar e ele liga sozinho o aparelho. Então, nesse caso, é uma exceção. Mas aqui, no caso, o aparelho desligado. Câmeras do aparelho, eu diria, sim, que está no mesmo padrão do Edge 50 Ultra. Câmeras muito boas. Fotos com boa nitidez, nada de estouro, sem cores lavadas ou imagens amareladas. Que muita gente reclama, às vezes, né? Minha câmera aqui, eu estou tirando foto, está com imagem, a foto está amarelada, tal. Às vezes pode ser da tela e não da câmera, tá, gente? Por isso que você tira, por exemplo, a imagem aqui do celular, joga num computador para ver se continua amarelado. Se for, se continuar a foto continuar amarelada, pode ser problema no sensor do aparelho, tá? Vídeos do aparelho, uma excelente estabilização de imagem e muita qualidade. Eu gostei muito das câmeras, por isso que eu disse para vocês, padrão Edge 50 Ultra, que também está sensacionais as câmeras do aparelho. O áudio do aparelho, ele está excelente em qualquer situação, tanto WhatsApp, Telegram, Instagram, fazer ligação, entendeu? Você, onde você fala e escuta, então, quanto a isso, não tem problema algum. Também está de parabéns quanto aos microfones do aparelho. Interface, a Motorola, aos poucos, ela vai mudando sua interface, deixando sua cara, o seu DNA nos seus aparelhos, né? Eu vi isso já no Edge 50 Ultra, também temos aqui alguns recursos no Edge 50 Pro. E está muito bem, principalmente a parte do relógio na tela de bloqueio, que com apenas dois toques você consegue mudar o relógio. Isso eu achei sensacional e também outros recursos que eles colocaram no aparelho, que também ficou muito bom. Parabéns, Motorola! Tela no formato Edge. A tela no formato Edge, gente, pode ser adorada por muitas pessoas, mas para mim, eu, como já falei para vocês, até no Edge 50 Pro, ela me atrapalha um pouco. Por exemplo, né? Esse aparelho não tem uma tela Edge, mas, por exemplo, se fosse uma tela Edge, eu vou pegar nas laterais do aparelho, e olha só como que fica aqui, tanto o meu polegar quanto os dedos aqui, então ele avança. E pelo fato da tela Edge ela ser uma tela aqui, aqui, redonda aqui, né? Onde ela avança nas laterais, digamos assim, um segundo toque, um terceiro toque na tela. E às vezes eu vou mexer em um determinado aplicativo e não consigo, por exemplo, arrastar para cima, porque ele tem o toque nas laterais. Aí você tem que abrir um pouco. Você tem que abrir um pouco a pegada do aparelho para poder funcionar o aplicativo. Para mim, existe aí um pouco de dificuldade em alguns aplicativos com a tela Edge. É uma tela bacana, uma tela bonita, uma tela, assim, sensacional, com cantos bem, com as bordas bem pequenas aí nas laterais. Tem gente que gosta, tem alguns fabricantes que colocam funções, né, nessa tela Edge, como o gatilho, né, para você jogar um jogo, um FPS e tal. É sensacional para muitas pessoas. Mas, aqui eu já falo com um gosto pessoal, né, com uma opinião pessoal. Eu não gosto da tela Edge por esse motivo. Tem gente que fala que é difícil encontrar película também por causa da borda curva. Eu também sou da mesma opinião, que muitas pessoas falam que se der algum... Se precisar fazer alguma manutenção na tela, troca de tela é muito mais caro, né, do que uma tela... Uma tela... do que um aparelho com bordas retas, né. Então, eu vejo, assim, que a tela é bonita. Sim, muita gente gosta. Sim, mas na minha opinião, às vezes me atrapalha um pouco. Mas não deixa de ser uma tela muito boa, tá. E também, complementando a tela, tem uma qualidade surpreendente, um brilho muito grande na tela e super fluida. Então, isso aí é inquestionável. A minha crítica é quanto às bordas, mas se a gente for ver os detalhes a respeito da tela, é uma tela surpreendente que temos aqui nesse aparelho. Processador, né, gente. O processador desse aparelho aqui, ele dá um turbo, né, pra você fazer muitas coisas de maneira rápida, responsiva, um aparelho esperto, certo. Mas depois vocês vão ver na parte de jogos, né, que não se saiu muito... Aqui, quando eu testei os jogos, não se saiu muito bem. Mas pra aplicações, tarefas do dia a dia, ele me surpreendeu muito. Assim, muito rápido e, como eu disse pra vocês, esperto. E quanto a isso, não tem nem o que falar. O processador tá muito bom pra esse aparelho aqui. Os aplicativos que eu rodei no aparelho, eu não tive nenhum problema. Não tive problema de travamento, de reload, né, de você abrir um aplicativo e depois abrir mais um 5, voltar no primeiro e ele fazer o reload. Ele trazendo o aplicativo de memória muito tranquilamente. Nem o Instagram tive problema, porque geralmente sempre o Instagram, né, na maioria das vezes sempre o Instagram me dava problemas na hora de eu rodar em algum aparelho. Você tá arrastando pra cima, ele simplesmente sai fora. Você vai publicar alguma coisa, ele não publica. Às vezes é alguma atualização que ficou faltando, né. Mas no caso, muitas vezes eu nem atualizo o aplicativo, às vezes dá problema e às vezes não dá problema, né. Então eu não sei se isso é quanto ao aplicativo ou ao Android que está rodando no aparelho que possa dar problema, tá. Relação de memória RAM e armazenamento. 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. Tá muito bom? Tá muito bom na parte de memória RAM. Você ainda tem um RAM Boost aí que você pode aumentar mais ainda a memória RAM do aparelho com memória RAM virtual. 256 tá bom pro aparelho? Sim. Eu... Eu iria sugerir assim, pelo menos uma versão com 512 já, né. Pra dar um up, né. Já que o aparelho tem tanta coisa boa, uma versãozinha até um pouquinho mais turbinada de armazenamento seria bacana. Atualização de Android. Três atualizações de Android. Quatro anos de atualização de segurança, né. Então, isso mostra que você pode ficar até muito mais tempo com o aparelho sem ter problemas aí de... Sem ter problemas de segurança, por exemplo, né. Que ele vai ter quatro anos de atualização de segurança. Vai ter três atualizações de Android. Então, quanto a isso... Então, quanto a isso, eu não vejo problemas. Tá de bom tamanho essa quantidade de atualizações de Android e atualizações de segurança pro aparelho. Claro, isso é um ponto positivo pra quem quer ficar por muito mais tempo com o aparelho. Sempre atualizando os Androids e a segurança do aparelho, tá, gente. Jogos, gente. Jogos, eu falo pra vocês que foi um capítulo à parte. O aparelho tem muita coisa boa, mas os jogos não se saíram bem neste aparelho, tá. Vou pegar aqui uma outra colinha que eu tenho no meu caderno. O Minecraft, gente, eu vou colocar na tela aí pra vocês. Vou diminuir essa tela e vou colocar o Minecraft pra vocês. O Minecraft, quando eu comecei a rodar ele, ele tava em 12 chunks. Ele, assim, ficava... Ele parecia que tava fluido e de repente começou a dar umas travadinhas. Mas não era a todo momento. Você andava no cenário, dava uma travadinha. Andava no cenário, outra travadinha. Andava no cenário, outra travadinha. Então, de tempos em tempos dava uma travadinha, tá. Aí o que eu fiz? Vamos mudar pro máximo de chunks. Foram 22 chunks. Não dá pra jogar com 22 chunks. Aí eu peguei e voltei pros 12 chunks. Ele continuou dando aquelas travadinhas, mesmo circulando ali o cenário, carregando, fazendo cache ali. E fazendo cache, ele continuou dessa mesma maneira, tá, gente. Então, eu vejo assim, ou o jogo pode estar... Ou o jogo pode não estar bem otimizado pra esse processador aqui. Ou é o aparelho aí que precisa fazer algum ajuste quanto ao jogo. Então, não se saiu bem o Minecraft aqui no meu teste. Pode ter saído maravilhosamente bem em outros aparelhos, sim. Mas no meu aqui não saiu. Tô dando o meu ponto de vista, tá, gente. Asphalt 9 rodou de maneira mediana, mas não rodou assim fluido, assim, aquela coisa bonita de ver, tá. Eu sei que fluido, fluido, mesmo pros tops de linha. Mas tem alguns aparelhos intermediários, intermediários primos, que conseguem rodar de maneira boa, de uma maneira muito boa o Asphalt 9. Mas aqui ele rodou de uma maneira mediana, tá. Não ficou, assim, fluido. Não tô falando muito bem fluido, igual os tops de linha, mas não ficou fluido o jogo, tá. Também vi que teve uma certa dificuldade pra rodar o jogo neste aparelho. O único que rodou bem foi o GTA San Andreas, que rodou bem, certo. O GTA San Andreas vai rodar em qualquer aparelho hoje em dia, tá. Mas alguns aparelhos sofrem um pouco ainda hoje pra rodar o GTA San Andreas. Às vezes dá umas travadinhas, mas aqui ele rodou de maneira muito boa, sem travamento, sem lag, tudo muito bem. Já um que não rodou, eu cliquei três vezes pra rodar, não consegui rodar, foi o ARC, tá, gente. Então o ARC não teve jeito. Num primeiro momento não tá rodando. Pode ser que daqui a uns três, quatro, cinco, seis meses rode com uma nova versão aí que o desenvolvedor distribua. Sim, igual acontecia antes com o GTA San Andreas, né, que não rodava, depois passou a rodar com a atualização da Rockstar. Pode ser que com o ARC aconteça a mesma coisa. Não está preparado ainda pra este aparelho. De um modo geral, os jogos não se saíram tão bem assim pra este aparelho. Pras tarefas do dia a dia, beleza, muito bom, sensacional. Vamos lá, e pra quem se destina este aparelho, tá, gente. Isso aqui é uma sugestão minha. Pode ser que pra você não sirva isso, tá. Já falo isso pra vocês, o aparelho se destina para as pessoas que querem ter um aparelho como principal. Mas também, obviamente, vai dar muito tranquilamente aí pra um Pix ou um Backup. Mas, como um principal, seria a melhor opção, tá. É um aparelho completo. É um aparelho bem equilibrado numa questão geral de hardware, que eu vejo que a Motorola fez algo bacana. Ele não está nem tanto para um Ultra e nem tão menos para um Fusion, tá. Então, por isso que ele está nesse meio termo aí e ele está muito equilibrado na questão geral de hardware. Eu gostei muito. Gostei do Ultra, o Ultra está sensacional. E esse aqui eu também gostei da mesma maneira do Ultra. Aqui eu vi que o projeto em geral do aparelho está bem equilibrado. O que muitas pessoas podem não gostar do aparelho, gente, é o preço ainda que não caiu. O preço que eu vi na data do vídeo, gente, é em torno de R$3.100, tá. Ah, mas aí tem gente que pode falar, ah, mas agora está R$2.000 e já pode ter promoção, pode ter passado um tempo e tal. Mas na data desse vídeo, R$3.100. Existem outros aparelhos que podem entregar igual ou mais do que esse aparelho? Sim, existe. É uma questão de você pesquisar. Se você estiver pensando em comprar um aparelho, certo, um aparelho intermediário, digamos, um intermediário premium. E você quer mais uma opção, está aqui, ó, mais uma opção, o Edge 50 Pro. Uma opção muito bacana, um aparelho completo. Para aqueles que gostam do Snapdragon, ele vem com o 7G3, processador de uma boa performance e também não está consumindo muita bateria. Um aparelho equilibrado, tá. Só precisa acertar um pouco, na minha opinião, né, isso aqui pelos meus testes, precisa acertar um pouco a parte de jogos. Mas no restante o aparelho está sensacional. Vale a pena você incluir na sua listinha de um provável futuro aparelho aí, de uma provável futura aquisição de um aparelho novo. Está aqui, ó, Edge 50 Pro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Tchau, tchau.